Agora, eu gostaria de convidar elas, que são as homenageadas, vou convidar uma por uma para fazer o uso da palavra, eu gostaria de chamar primeiro a minha amiga Elza, Maria Elza Mendes, para usar a palavra na tribuna. Bom dia, senhores, senhoras, senhor presidente, vereador Adnan, pelo convite. Gratidão a cada um e cada uma que se encontra nessa plenária. Rosa, muito obrigada pela homenagem que você sempre presta às mulheres. É muito importante entender que o nosso espaço de debate, de luta, é dentro desta Casa de Leis. Nós sabemos da importância da política pública, principalmente voltada para as mulheres. Esse dia não é um dia de festa e homenagens, mas eu estou grata. Estou grata pela oportunidade. Esse é um dia de luta por qualidade de vida, por políticas públicas, por omissão do Estado dentro da garantia de direitos trabalhistas. Muitas mulheres ainda recebem menos, pelo menos 30% menos que os homens nas instâncias de poder, dentro das empresas privadas. E não é diferente aí dentro das autarquias também e das políticas públicas. Esse é um dia de luta, um dia de reivindicação, de manifestação e de muita responsabilidade das casas de leis. É nesse espaço que são propostos os avanços das políticas públicas voltadas para as mulheres. Foz de Iguaçu avançou bastante nos últimos 15 anos, desde que eu me empenhei dentro do Conselho da Mulher, lá em 2007, 2008. Mas nós, até hoje, não tivemos uma secretaria especial de política para as mulheres. Nós ainda temos que avançar. Muitas coisas precisam ser trabalhadas dentro desta casa. Esse é um momento de reivindicação. Sim, senhores vereadores e vereadoras, é um espaço de democracia, é um espaço de reivindicação e de proposição. E que venha a conferência municipal e que se cumpra com o que nós colocamos no papel nas outras conferências municipais e que pouco ou quase nada foi executado. Não estou aqui reclamando, eu estou reivindicando garantia de direitos para todas e todos nós. Porque quando a mulher é beneficiada na política pública, ela vai beneficiar os seus filhos, os seus netos e, inclusive, os seus companheiros. E nós precisamos garantir isso. Como nós somos a maioria, por que nós sempre perdemos? Desculpem aí, ninguém solta a mão de ninguém até que sejamos livres do abuso, do estupro e do feminicídio. Obrigada.